Foi por isso que eu me transformei daquele jeito. Que estranho, né, gente? Uma moça tão fina, mentindo, obrigando os outros a mentir também. Isso é muito... Ah, como é que fala isso? Hipocrisia. Isso. Num ponto, nós dois somos iguaizinhas. Ela não me aceita do jeito que eu sou e eu não aceito ela do jeito que ela é. Estamos kits. Eu não acho, não. Acho que você fez tudo isso por amor à sua mãe. Ah, eu acho isso tudo ridículo, Magali. Mais dia, menos dia, quando vai acabar sacando quem você é de verdade? É, e mais ridículo ainda é ter feito sem arrancar nenhuma graninha da corona. Não, né, Magali? Porque fazer essa transformação toda sem dinheiro... Ah, não. Olha só quem fala. Vive se transformando. Vive mudando a personalidade por causa dos namorados e nunca ganha um centavo por causa dele. Ah, o que que é, hein, Luísa? Bom, mudando de assunto, Magali, você disse que queria a nossa opinião sobre outra coisa. O que que é? É, gente, eu aproveitei que vocês estão aqui reunidas pra fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa, é. É, eu queria saber como vocês preferem. Magá, assim, né, no papel natural. Ou Magali de Assis Albuquerque, no papel de moça de saciedade. Ué, gente, será que ela gostou da brincadeira ou é uma pressão minha? É verdade, Magali? Você tá pensando em ficar daquele jeito pra sempre? Não sei, gente, é porque eu recebi alguns elogios, assim, pedindo pra mudar o meu visual, o meu estilo. De homem. O dado, por exemplo. E desde quando a opinião do dado adianta alguma coisa pra você? Ah, desde nunca. Aquele brontossauro ignorante, né? É que eu recebi outros elogios. Do Ericles, por exemplo, eu queria ouvir a opinião de vocês também, dessas minhas amigas, né? O que vocês acham? Ah, Magali, isso é uma decisão muito pessoal, sabe? Eu também acho, ninguém deve se meter. E vocês, o que vocês acham? Bom, pelo visto, então eu devo continuar a magar, magnífica, né? Então, gente, portanto, qual é a boa da night? A boa da night, eu não sei, mas eu tenho uma ótima notícia pra contar pra vocês. O robô não vai voltar? Amanhã. Os médicos autorizaram. Eles acham que vai ajudar no processo de recuperação de memória dele. Ai, eu nem acredito, Isabela. Ai, parece um presente dos deuses. Eu vou poder tirar esse peso que tava nas minhas costas. Quantas vezes eu vou ter que falar que você não teve culpa do que aconteceu? Ah, Isabela, eu sou assim, poxa. Eu só vou relaxar quando o Romão estiver completamente curado. É, você é assim mesmo. E cada dia eu vou te conhecendo melhor e vou te admirando mais. A minha admiração por você também cresce a cada dia. Eu tenho que ir agora, né? Não, 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 Isabela. Por quê? Você quer me falar mais alguma coisa? Não. Quer dizer... Quero. Eu já tentei conversar com o Israel e com o Dado, mas... Sei lá, na hora... Falta coragem. É alguma coisa séria? Isabela... Você lembra, na hora da briga com o Romão, sobre o que a gente tava conversando? Era sobre a Cassandra, né? Você achava... Você achava que eu tava me escondendo atrás desse namoro idealizado com medo de me envolver com uma garota real? Que eu pudesse tocar... Que eu pudesse tocar... Beijar... Amar... Eu pensei muito sobre isso. Eu também. Jura? Mas não é o momento da gente falar sobre isso. Por que não, Isabela? Justo agora que eu tomei coragem e... Você sabe... O que tá sendo pra mim tocar nesse assunto? Éricles, para. Por favor. Por que, Isabela? Quando você encontrar com o Romão, você vai entender. Sim.